Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá para o sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente através do link me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus para você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu? Bem-vindos, Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos curtir a análise do Nate Gibson, vocês pediram nos comentários, muitos de vocês disseram inclusive com as mesmas palavras que foram escritas lá, abre aspas, melhor do mundo. Então deixa aí nos comentários quem você acha que é o melhor do mundo para que a gente possa analisar aí os possíveis candidatos a essa posição. Nós já sabemos que o Nine Next é um aclamado aí, um dos melhores do mundo. O Shroud, na minha opinião, é um jogador que em todo jogo ele tem habilidade para ser o melhor do mundo, apesar de que ele não disputa mais profissionalmente. E esse é um vídeo diferente, eu já expliquei para vocês o que difere uma análise de um React, por exemplo. Eu já vi esses vídeos do Nate Gibson e eu anotei aqui todos os pontos que eu tenho para discutir com vocês sobre o jogo dele. Então é uma maneira minha de estudar, eu sou analista de esportes já com 3 anos de experiência e eu quero que vocês brinquem de se informar comigo, tá bom? Para começar, eu vou falar antes do vídeo rolar para que a gente não precise ficar voltando, tá? Quantos de vocês, ao fazer um pique, ao dar uma espiadinha pela porta, conseguem, ao mesmo tempo, olhar, identificar o alvo, puxar a mira, atirar e acertar, tá? É o que o Nate Gibson vai fazer agora para a gente. Então é algo extremamente difícil que já saltou aos olhos, é a primeira jogada do clipe dele, do vídeo dele, chamado 23 Kill Melting no Warzone, beleza? Dá uma olhada nisso aqui. Ele vai dar uma olhadinha, vai dar um pulo lateral na porta para checar se tem oponentes lá. A gente faz isso, ao mesmo tempo ele puxa a mira, atira e acerta as duas primeiras balas, o que dá a ele uma vantagem insana na trocação. Então eu já notei aqui, ó, o tempo de reação desse jogador é infinitamente pequeno, né? Nós todos temos um tempo de reação que varia aí de 100ms a 200ms, você pode fazer testes. Se você procurar no Google, tempo de reação tem testes para você fazer. Aqui é engraçado que ele dá uma rajada no amigo dele, no Trogon, né? Que é uma coisa que acontece, às vezes a gente confunde o oponente. Na verdade eu nem sei se é uma rajada, aí vocês me ajudem a ver se ele era realmente o Trogon ou se ele deu na porta. Mas aquela porta ela vara, né? Eu acho que era o Trogon ali. Ó, o Trogon tá por dentro. Não, 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 era o oponente, ele abriu a porta. Essa rajada pegou na porta. Então ele finaliza, essa jogada é interessante. E aí eu coloquei umas coisas aqui pra gente dar uma olhada. É, o Trogon acaba derrubado. Pegou na porta. Não, mas a porta abre pra fora. Ué, confuso, ficou confuso isso aí. Beleza, aí ele zoa os amigos e fala assim, por favor, para de morrer aí. Para de morrer aí, que vocês estão morrendo demais. E aí ele luta contra dois squads aqui, aparentemente dois squads. Aí nós temos algumas coisas pra notar que são extremamente interessantes. Ó, primeiro ele viu o adversário, ele não tava rodando colete, não tava pronto pra brigar. Pega a cover. Aqui um primeiro aspecto muito interessante. Ok, derruba um. E eu gosto de ressaltar quando os profissionais cometem erros também. O Molotov é um equipamento letal que a gente não tá acostumado a utilizar. Ele utiliza ali pra negar a área, pra afastar os oponentes, pra evitar aproximação. Ele acaba tomando do próprio fogo. Derruba mais um. E esse cara aqui completamente na Disney. Nárnia, ovelha. Completamente ovelha. E aqui é extremamente importante. Isso aqui é legal. Isso aqui é muito legal. Geralmente você vê os jogadores habilidosos com a movimentação, vamos dizer assim, ensabuada, fazerem isso. Eles não querem trocar frente a frente. Nós notamos aqui que o Nate Gibson tá sem colete. Então ele não quer ficar trocando, não quer segurar o spray junto com o cara. E o cara segurar o spray nele. Porque isso acaba sendo um jogo de sorte. Quem acerta mais tiro primeiro, ou que tem uma arma mais potente, leva. O que ele faz é ele fica flanqueando, ele dá uns tiros aqui, ele pega pelo lado, dá uns tiros pelo lado. E aí ele faz a volta e tenta surpreender o seu alvo, saca só. Ele vem pela esquerda, espera a regeneração ticar, aí ele desce, tá vendo? Todo um trabalho de flanco. Ele não quer bater de frente com o oponente. A partir do momento que ele quebra o colete, ele sabe que ele tá em situação de igualdade, vai pra cima e finaliza o oponente. Excelente, excelente jogada. Aqui nós temos um outro aspecto, que é o controle de recuo do Nate Gibson. Eu não vou pausar aqui. É uma P90, a P90 já tem um recuo baixo. Mas tanto o tracking dele, conforme o carro passa, quanto o controle de recuo, excelentes. Então a mecânica do Nate Gibson aí é afiadíssima. E novamente ele zoa o amigo falando assim, como é que você perde um 1x1? Não é possível, tá? Cara, impressionante esse jogador. Flanco, tempo de reação. Aqui você vê um pouquinho da sensibilidade dele, ele joga com uma sensibilidade bem alta. Esse clipe não é legal, eu vou passar porque, na minha opinião, foi mal editado. Ele fica aqui uns 2 minutos dando volta no hospital. Não é interessante. A gente vai para 4h53, que é quando acontece aí a próxima ação interessante. Na verdade, é o mesmo clipe que ele faz no começo, vocês podem ver aqui, só que tem um aspecto do final, que ele finaliza mais dois oponentes. Então, não estou ocultando nada de vocês, realmente não aparece nada muito interessante. É o mesmo clipe lá do começo, e aí ele vai dar um sprayzinho ali na esquerda em dois oponentes. Vai fazer aquele piquezinho. Olha, velho, essa jogada é insana. Beleza. Sobre a sensibilidade. Nós, meros mortais, nós humanos, de carne e osso, que não somos deuses do joguinho, nós, enquanto usamos sensibilidade baixa, minimizamos os nossos erros. Então, a gente tem um controle melhor e uma precisão melhor se a gente abaixa a nossa sensibilidade. Já os profissionais, os caras que são absurdos e que não precisam desse artifício, eles, sim, para ter um tempo de resposta, para ter mais velocidade no seu jogo, usam sensibilidade mais alta. Porém, em troca dessa velocidade, eles têm que controlar tudo com muita habilidade na ponta dos dedos. Aqui um aspecto interessante, se você estiver luteando, se você estiver ressuscitando o adversário, luta primeiro, depois você luteu, depois você ressuscitou o adversário, se você estiver luteando. Não faça isso parado, velho. Olha o tanto que esse cara é ovelha. Está vendo? Ele está vendo a arma lá no chão, está pegando o item. Cara, você é fumegado, velho. Não fica parado, que aí você evita tomar um headshot. E aqui você vê a sensibilidade do Nate. O tanto que ele vira a câmera rápido e o slide aim, tá? A gente falou aí num vídeo sobre dropshot, sobre jumpshot, o que este profissional mais usa é o slide. Ele sempre vai fazer uma curva, ele dá o slide e mira, dá o slide e mira, dá o slide e mira. Não só para cancelar o tactical sprint, mas para fazer mesmo, olha só. Está vendo? Dá o slide e puxa a mira. É uma característica do Nate Gibson, beleza? Então, a princípio, é isso aqui para esse vídeo. Eu assisti o restante do vídeo, não é tão interessante de ver. É um vídeo que ele faz todo com armas padrão do jogo. Ele pega essa P90, fica com ela até o final. Ele pega aquela X50, fica com ela até o final. Eu estou meio que tampando aqui. É a P90 azulzinha que você acha no mapa, não tem problema. Mas eu separei o outro vídeo aqui, que tem uma jogada que eu achei ridícula para vocês assistirem comigo. Esse vídeo é chamado I'm Cracked With The Sniper. A gente está no minuto 2,56. Primeiro que eu queria que vocês notassem aqui... Ainda estou tampando, né? Ele está usando a Grau 556. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E essa jogada que vem a seguir tem uns aspectos muito interessantes que eu vou pontuar para vocês. Vamos dar uma olhada. Aqui ele está com o M4 sem... Aqui ele está com o M4 sem cabo. Está com o cabo cortado. Que ignorância. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu soltei um palavrão. Porque, primeiro, tem dois aspectos mecânicos muito grosseiros aqui. O primeiro ele usa um bunny hopping lateral. Ele pega o embalo, ele pula para o meio da rua mirando. E ele usa o pulo para prolongar o movimento dele. Prolongar o momento dele e poder abrir mais o ângulo sem que ele tenha que usar o sprint de novo. Muitos profissionais usam isso. O teste da Phase, que joga de sniper, um dos melhores snipers do console. Inclusive ensina em vários vídeos deles a fazer isso aqui. Ele pega o embalo, pula para o meio da rua e dá um pulinho. Você preserva a sua velocidade de movimento e só vai. Aqui um spray padrão. E aqui toda a ignorância... Ignorância do jogador Nate Gibson, né? Enquanto você está com a mira puxada, a sua bala acerta no centro da mira. Mas fazer esse trick shot aqui, que é um jump shot de sniper... É de sacanear, gente, né, velho? Enche os olhos. Parabéns ao jogador. Isso aqui é brincadeira. Essa jogada aqui é impressionante. E mostra muito da mecânica, das possibilidades do Warzone. Olha só, velho. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente já trouxe uma... Uma concentração aqui de informações interessantes... De acordo com o Nate Gibson, né? Sobre o Nate Gibson. Deixe aí nos comentários quais outros jogadores vocês gostariam que fossem analisados aqui no canal do Ogro. Deixe o seu like e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo do Ogro e até a próxima. Um beijo do Ogro e até a próxima.